Música O Evangelho sobre as águas do baixo Rio Branco Aqui a cheia faz transbordar o amor de Deus Música A palavra e oração é levada a quem precisa Olha pela casa dele meu Senhor Deus A sua companheira meu Senhor O barco vem carregado de todo um ano de preparo São 17 toneladas de alimentos Além de roupas, calçados, brinquedos e bíblias Música A espera estão crianças, pais, mães e irmãos em Cristo Que acolhem a equipe de missionários com muito amor O projeto SOS Baixo Rio Branco acontece todos os anos No mês de junho, período mais difícil da região devido às fortes chuvas Todas as 450 famílias ribeirinhas saem abastecidas Hoje, mais uma vez, a gente pode comprovar que o que a igreja, a Assembleia de Deus tem feito ao longo de quase 19 ou quase 20 anos, na verdade E agora mais intensivamente há 11 anos, o projeto da Assembleia de Deus assiste todas as famílias aqui no Baixo Rio Branco Eu louvo a Deus pela sua vida e te agradeço em nome de Jesus A Bíblia diz que o próprio Senhor diz que vai recompensar cada um individualmente pelo trabalho das suas mãos Um abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Um abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus